Cara, que legal, que massa, assim, tipo, e você falando, eu cheguei a ver alguns dos seus produtos e realmente a cópia é fenomenal, e eu preciso te perguntar, o que que, como que você fez pra, tipo, aprender cópia a esse nível, assim, tipo, e criar VSL tão facilmente? Bom, o que que eu vou dizer nesse ponto? Porque, assim, tem gente que tem muita dificuldade, inclusive, são perguntas que chegaram na caixinha, justamente, tipo, como criar uma cópia que, tipo, seja avassaladora? Não, isso aí é o fundamento que a pessoa já imagina desde o princípio, ela vê a cópia como a cópia, ela não vê que a cópia é basicamente uma inovação do que já existe, ela vê a cópia é um texto de vendas, você não pode olhar a cópia como texto de vendas, você tem que olhar, a cópia é o que eu acho que vai dar certo, diferente do que já tem no mercado, então é basicamente tu avaliar as outras cópias que já existem no mercado, pra tentar fazer algo totalmente diferente, a galera costuma falar muito no mercado, assim, ah, você não precisa reinventar a roda, você tem que pegar algo que já deu certo, modelar e fazer de novo, beleza, Não vou dizer que isso não vai te trazer o resultado, mas vai te trazer o mesmo resultado que a maioria, porque a maioria tá fazendo isso, você quer ter milhões, você quer fazer um milhão em sete dias, você vai lá e faz o que? Reinventa a roda, isso mesmo, vai lá e recria do zero, pega uma cópia e não, olha, eu vou fazer parecido, pega, eu vou fazer nada a ver com isso aqui, entendeu? Aí o que tu começa a pensar já por aqui, ó, primeira coisa, as minhas cópias, cada cópia que eu faço é melhor do que a anterior, porque é o nível de consciência do mercado em cima de uma oferta, o que que é o nível de consciência do mercado em cima de uma oferta? É basicamente quantas cópias estão sendo feitas a cada dia, sendo atualizado o nível de consciência da pessoa, ela assiste uma aqui, ela assiste outra aqui, ela já não acredita mais nessa porque ela viu essa, aí tem a outra, ela deixa de acreditar nessa, então a tua tem que ser a última, por cima de todas. Isso é aquilo que você comenta bastante nos stories, por exemplo, de ter uma oferta disruptiva, seria algo nesse sentido? É nesse sentido, obviamente, tu ter algo disruptivo, porque quando tu cria algo diferente, tu tem algo disruptivo, tu rompeu, né, aquilo que é disruptivo, tá, a barreira toda tu mudou ali, entendeu? Então criar uma oferta disruptiva seria criar uma oferta nova? É uma oferta única, e aí quando eu falo única, a galera já pensa, meu Deus, onde que eu vou conseguir isso? Mas na verdade, o segredo pra tu criar uma oferta única é tu pegar algo que já existe, tá, uma coisa que já existe, e mudar o nome dela. Como assim? Por exemplo, vou dar um exemplo bem doido, se eu pegar o iniciante, eu quero atingir quem pra vender muito? Todo mundo, a massa. Eu preciso focar o meu produto pra quem? Pra pessoa que não conhece nada, ela só tem um ensinamento lá cru de criança, ela não sabe gestão de tráfego, ela não sabe o que é cópia, ela não sabe o que é mercado, enfim, não sabe nada. Ela só sabe que existe um trabalho que ela pode ganhar dinheiro, e tá vendo algumas pessoas falar que dá pra ganhar dinheiro na internet, mas não entende nada. Eu tô falando aqui de uma oferta de um segmento de nicho de dinheiro, né, você pode usar esse exemplo pras outras também. Então você tem que pensar, como eu vou explicar pra pessoa, o meu produto é de gestão de tráfego, mas como que eu vou explicar pro iniciante gestão de tráfego? Porque explicando gestão de tráfego, todo mundo já tá. Agora como eu vou explicar isso aí tu pensa uma palavra, que lá na infância dele, ele sabe. Pega o gerenciador de anúncios e transforma em robô. Por quê? Porque é igualzinho, é um algoritmo que funciona automaticamente, igual um robô. Então na hora da explicação da sua cópia, você pega um exemplo de algo lá da infância do cara, entendeu? Pra que ele lembre daquilo e fale, ah, igual um robô, tá, entendi. Não, beleza, é fácil, entendeu? Então o teu mecanismo único tem que ser algo único e ao mesmo tempo simples. Eu não preciso reinventar justamente todas as coisas, eu pego e mudo o nome delas e assim eu reinvento elas só no apelido, entendeu? Então o cara começa quebrando o padrão, primeiramente, porque todos os vídeos de vendas hoje começam como, ah, você aí que tá aí, etc. Aí começam aquelas letras, ou o cara aparecendo. Quebra o padrão. Já viu aqueles vídeos que vem um cara com um taco de golfe e joga a bola assim e vem na tela e aparece? Obrigado, a pessoa se assusta assim. É, isso aí é uma quebra de padrão. Então tu quebra o padrão como? Levando algo pro cara que ele nunca viu, entendeu? Ou seja, no meu último vídeo de vendas eu colocava... Você acaba fazendo um contraste na cabeça da pessoa, né? É, tipo que ela entrou no site pra aprender o quê? Fazer gestão de tráfego. Vamos supor que eu falei pra ela ganhar dinheiro trabalhando pras empresas, né? Jeito mais simples. E ela vê lá um cara jogando ketchup na tela. O que que isso tem a ver com o que eu tô, né, oferecendo aqui? Aí ela, não, pera aí, qual que é a moral disso aqui? Será que isso é uma piada? Aí quebrou o padrão, quebrou a expectativa que ela esperava. E talvez fosse uma expectativa negativa de um golpe, de uma coisa. Aí tu começa prometendo. Aí tu chega e promete. Por exemplo, como... Nesse vídeo aqui você vai ver como eu consegui XYZ sem ter que fazer XYZ. Então é o ganho sem perda. Você promete algo muito incrível, né? O que você vai prometer? O que as outras pessoas do seu mercado não estão prometendo? Se eles estão ensinando você a emagrecer em... Sei lá, bota aí em 30 dias, você vai ensinar a emagrecer em 29 dias. Vai fazer sempre melhor a promessa do que o seu concorrente. Então tu vai prometer lá como fazer tal coisa sem ter que fazer YZ. Às vezes pode ser até o método do teu concorrente. Sem ter que fazer o que XYZ, que você sabe que é o concorrente que mais vende e ensina. Aí todo mundo que tá comprando o produto dele, tecnicamente pensa... Opa, então eu não vou precisar aplicar aquilo que ele tá ensinando. É algo mais simples. E aí tu vem nos falsos fracassos da pessoa. Que aí tu começa logo depois que você prometeu, você volta falando. E isso daqui vai funcionar mesmo que você não vá na academia. E mesmo que você não tenha que tomar chá. Mesmo que você... Você vai quebrando as objeções. É, tu vai quebrando as objeções logo no início. Saca? Porque o que acontece aí? A pessoa já começa a querer prestar mais atenção no que tu vai falar. Porque antes na cabeça dela ficava... Ah, será que não é um método de emagrecimento com chá? Será que não é um método de, sei lá, academia? Que é o que a galera... Mais prega. É. E aí ela começa... Não, pera aí, o que que é isso? Aí tu fala... Inclusive, não sou só eu que tô te provando que isso funciona. Dá uma olhada. E aí começam a aparecer os depoimentos das pessoas... Prova social. É, provando o que tu acabou de falar. Porque a pessoa, por mais que tu falou que não era, tá. Tu tá falando. Mas e aí? Aí tu traz as provas logo no início do vídeo. O que acontece? A pessoa olha e fala... Caraca, cara. Realmente, isso aqui, né? Funciona. Tô vendo um monte de pessoa falando. Os depoimentos dos teus alunos, etc. E aí tu começa agora a contar a tua cópia. A tua história. Tu começa lá. Então, a gente descobriu esse método lá atrás. Quando a gente tava lá, indo na academia, né? Tomando chás. E a gente viu que isso realmente não funcionava. E a gente queria chegar ao nosso resultado. E aí tu começa a piorar a situação. Piorar cada vez mais. Imagina uma linha aqui, ó. O lance da cópia é tu piorar a situação mais do que o teu cliente. Tá? O ponto que ele tá agora é um lance ruim. Por isso que ele tá procurando teu produto, né? Pra melhorar o problema dele. Então... Você bate na promessa da outra pessoa. E daí, como se ela não funcionasse, coloca como se a tua fosse a melhor. Isso. Como assim... Porque, obviamente, você acredita no produto. Até melhor. Entendeu? Se eu tô vendendo ele, eu tenho que me sentir o melhor. Tenho que fazer igual o Cristiano Ronaldo. Eu sou o melhor, entendeu? E aí tu chega na história no pior pico. Pior do que o próprio cliente. E aí, do nada, tu fala. Foi aqui, então. Onde eu estava no fundo do poço. Jornada herói. Perdido. É, exatamente. Jornada herói. Lascado na minha vida. Tomando um monte de energético. Porque eu não tinha mais energia nem pra viver. Eu lembro de um estudo desse cara quando tava lançando o produto. Dez estudo energético, assim. Agora eu vou começar a produzir um novo produto. É o cara que é doideira. É nesse impasse que tu fala. Que então, quando estava tudo prestes a acabar, eu descobri um segredo simples e mirabolante. Que enquanto eu olhava pra minha cadeira e via poeira em cima dela, eu sabia que naquelas poeiras existia uma molécula. E essa molécula especial estava também... Não, e ele falando... Entra na mente. Ele falando, a gente vai imaginando as cenas, assim, ó. Então, aí, já era. O cara... Então, quer dizer que a poeira da cadeira que fez ele emagrecer. Eu nunca vi isso acontecer antes. Então, significa que é exatamente isso. Beleza. Vou dar um argumento pra esse cara. Por mais que é idiota isso aqui, mas, pô... Tem um monte de pessoa lá no início provando isso a real. Então, vamos ouvir. Aí, tu continua. Continua. Aí, beleza. O cara acreditou na tua história ali. Aí, chegou na parte agora. Qual que é a próxima parte depois da história? Tu tem que mostrar pra ele agora, de forma racional, o que tu ensina. Tu contou uma história ali toda fabulosa. Fez ele acreditar no teu método. Fez ele dar valor e tudo. Mas, agora, tu precisa falar com o sistema. O córtex frontal dele tem que te entender. E aí, tu chega como? Falando pra ele o conteúdo. Então, dentro do nosso treinamento, a gente tem uma técnica tailandesa. Que a gente aprendeu lá com a fulana de tal, vendo a poeira da cadeira dela. E a gente colocou aqui essa molécula especial no nosso... Vamos dizer que tá vendendo um produto encapsulado. No nosso encapsulado aqui. A Anvisa já aprovou, tá? Não te preocupa que tu vai comer poeira, mas vai ficar tudo bem. É um exemplo, né? E aí, vai funcionar assim. Tu conta pra ela resumidamente, de forma simples e clara, que ela não precisa pensar. Ela apenas escutando, consiga entender. Aí, tu contou o que tu ensina. E aí, tu fala. Então, a gente tá procurando XYZ pessoas pra continuar utilizando esse método até a gente expandir pro mundo inteiro. Então, somente por esse motivo, a gente tá hoje com essa oferta disponível pra você. E aí, que tu começa a ancorar, gente. Aí, tu ancora o preço. Tu não chega falando por 197 reais. Tu fala. Então, só pra me falar com essa mulher tailandesa, eu precisei de um tradutor. E esse tradutor me cobrou ali 1.500 reais pra traduzir o que aquela senhora falava. Então, só você tá vendo meu gasto. Só pra limpar a cadeira e coletar todas as poeirinhas que estavam ali, eu precisei gastar mais com o cara lá que limpava os sofás lá de uma maneira de lá. Gastei mais uns 500 reais. Então, você vai ancorando o preço pra depois revelar no final o seu preço e ele parecer baixo. Entendeu? Ó, eu gastei 20 mil e tu vai ter isso aqui por 197. Mas aí, tu ancora várias vezes, né? Tenta fazer várias ancoragens pra no final. Tem aquele lance também de dizer, eu poderia cobrar pra... Tipo, e tudo isso aqui custa tantão, mas eu só vou te cobrar... E só hoje. E só hoje. E só hoje. Escassez, total. É isso aí. Enquanto esse botão ainda está laranja aqui embaixo, significa que eu ainda não completei o número de vagas. Quando ele ficar verde, já era. Não, o cara deu uma aula de cópia aqui, né? Não, ele deu uma aula de cópia. Não, ele colocou todos os elementos e os fundamentos e os mecanismos principais da cópia, assim. Eu lembrei... Você já leu o livro Armas e Persuasão? Já, já li. Tem um exemplo que ele fala lá de uma menina que... Agora eu não vou me lembrar ao certo, mas ela manda uma carta pros pais, alguma coisa do tipo, e ela começa a carta, assim, piorando muito, assim, pra no fim falar que ela te tirou uma nota baixa, tá ligado? Tipo, ela fala que... Ah, tá, eu lembro mais ou menos disso. Você lembra? Ela fala assim... Ela fala que ele tava grávida, ou não? É, mamãe, mamãe, eu fiquei grávida, não sei o que... Ah, viralizou isso aí, né? Eu fiquei grávida, meu namorado sofreu um acidente, quebrou uma perna... Ela fala coisas terríveis, assim, na carta, assim, envolve os pais, pra no final falar, assim, que tirou isso, não sei o que... Aí eu tirei oito em matemática, por isso eu não vou conseguir ir pra casa, alguma coisa do tipo. Meu, isso é fenomenal, tipo, assim... A mãe nem pensa na nota. Não, nem, tipo, assim, nossa, graças a Deus você tá viva. Não, cara, é bem isso aí, é bem isso aí mesmo, e... Assim, claro, tu pode criar uma história fabulosa, tu tem que fazer, tu tem que mostrar o melhor ângulo do teu produto, que eu mais vejo a galera hoje no mercado, é tendo medo de agressivar na copy. A galera fala... Inclusive, Brian, desculpa te interromper, mas... Galera, desculpa interromper o Brian, mas vocês vão querer saber disso. É porque muita gente acha que isso é errado, tá ligado? Tipo, o jeito que você tá falando aqui pra gente, é... São técnicas e fundamentos, tipo, objetivos e únicos de, tipo, como escrever uma copy, de como... Fazer uma copy legal, e tem gente que confunde isso, dizendo que isso é enganar as pessoas. Sim. Quando, na verdade, não, você tá usando de vários mecanismos de copy pra entregar um valor diferenciado. Exatamente, um produto bom. O que eu penso nesse ponto? Isso aí é uma coisa, uma crença que batia na minha cabeça antes, e a galera tem essa crença. Eu posso, então, oferecer o produto de uma forma agressiva, enfim, isso não é errado, isso não é errado, eu menti, eu tô mentindo, será que é uma mentira? Bom, o que eu vou dizer? Eu, lá atrás, comprei um curso de marketing digital, básico, que todo mundo comprou no mercado. Não vou dizer o nome, mas comprei. Eu vejo milhões de pessoas falando que não deu certo. O cara é um golpista, enfim. E eu tô aqui milionário, é um exemplo, né? O que que fez eu, diferente deles, tá? Não desistir. Porque, no final das contas, tu entrega o mapa. A pessoa precisa caminhar com as próprias pernas. A diferença de uma pessoa ter resultado e a outra não é o método. É ela aplicar o método, de fato. E quando dá errado, ela consertar. Porque antes dela, alguém já aplicou o método. E aquilo dali se atualizou. Ela precisa fazer melhor que a outra pessoa agora. E é essa consciência de não desistir que faz as pessoas coletar o resultado. Então, eu sempre vou usar esse exemplo. Eu tenho três perfis de aluno. O aluno que desistiu. O aluno que teve resultado meia boca. E o aluno que ficou milionário. Tá? Por quê? Porque o aluno que desistiu... E tu tem aquele aluno que tu plagia também, né? Que isso aí é o que aconteceu. Aconteceu isso com você? Esse aí foi o rei do que foi mais plagiado no Brasil, cara. Sério? É, aconteceu vários aí, né? Mas você vai fazer o quê, né? Jesus ensinou a gente a dar o outro lado, né? A gente tem que deixar plagiar mesmo. Eu já fui quase atrás de facão dos caras, mas... Não, eu lembro. Era bizarro, era bizarro. Tem que contar um pouco de história do desplejador, mas... Meu Deus, cara. Não, eu vou contar assim com você mesmo. Resumindo pra você sobre se é certo ou errado você fazer uma cópia agressiva. Quem vai trazer o resultado pro seu aluno é ele mesmo. Você tá dando a informação. Se o seu método funciona, é isso. Você tem que se preocupar. Funciona. Se alguém aplicar, vai ter resultado? Vai. Beleza. Então, tá tudo certo. Eu não sou culpado por demonstrar o melhor ângulo de vista do meu produto. Eu não sou culpado por escolher a história do aluno que tá milionário e não do aluno que desistiu ou que parou ou que tá no meia boca. Por quê? Porque eu quero realmente levar o melhor resultado a todo mundo. Eu vou mostrar o máximo que o meu produto consegue agregar. E se eu tenho um aluno que chegou naquele resultado e os outros não, beleza. Mas eu vou mostrar daquele. Porque se um chegou, tá provando que é possível. Entendeu? Só que às vezes a pessoa tem medo de criar uma copia tão agressiva. Ah, vou criar tão agressivo. Será? As pessoas não vão me ver errado. Cara, errado é quem tá desistindo. Se o teu método funciona, tu confia nele, tu tem medo é que ofertar a ele da melhor maneira pra que o máximo de pessoas consigam ver. É um favor, né? É um favor. Tu tá mudando vidas. Tu vai deixar de mudar a vida do fulano só porque o fulano lá de trás desistiu? Não. Tem que pensar primeiro no teu próximo. Não os que estão ali desacreditados da vida, né? Então, eu acredito nisso. E os plagiadores... Os plagiadores, o que eu vou dizer? O plagiador não tem essa visão de cópia que eu tô falando pra vocês de reinventar a roda. Porque é reinventando a roda que ele tem o maior ROI. É com a novidade no mercado que faz a venda explodir. É aquela coisa que você colocar mil reais e voltar a 10. É com a novidade. Sem voltar a mil e seiscentos, né? Pois é. Então, pensa comigo. Se você copia algo, você já tá copiando alguém que já tá na sua frente. Você já tá assumindo pra si mesmo que você quer ficar atrás de alguém inconsciente. Quando você reinova, né? Você reinova, você reinventa a parada, cria algo novo. Você tecnicamente é o primeiro. Então, você é o primeiro a coletar todo o fruto daquilo. Você tá na frente. Você escolheu começar na frente. Então, quando tu copia alguém, tu tá assumindo pra si mesmo que tu é um fracassado. Porque existe... Eu costumo dizer isso. Existem dois Bryans. O Brian consciente e o inconsciente. Se eu roubo, se eu traio, se eu mato, se eu minto, pode que ninguém saiba. Mas dentro de mim, o Brian inconsciente tá anotando. Ah, você é o vagabundo. Você é roubado. Ah, tu mentiu. Aí lá na frente, entendeu? Se tu perguntar pro pior bandido de todos. O que que é o exemplo de uma pessoa boa? Ele fala, ah, uma pessoa que não mente, não rouba, não trai, que é honesta. Por mais que ele tá roubando lá, entendeu? Ele vai falar isso. Então, se a gente inconsciente classifica uma pessoa boa, merecedora, que tem essas qualidades, por que quando a gente mente e faz as coisas, a gente tá nos afastando dessas qualidades? Então, na sua mente, quando você tenta alcançar algo, o que que acontece? Você vai lá comprar o seu carro, tá tudo certo. Você vai lá fazer um curso pra vender milhões. Você não consegue. Você desiste no meio do caminho. Você deixa de acreditar em você. Você acha que é um mero acontecimento. Mas, na verdade, o teu subconsciente botou na colher e te puxando. Não, cara. Tu não merece, mano. Tu tá louco, velho. Olha o que tu fez com as pessoas. Tu mentiu, tu roubou, tu traiu, etc. Então, tu não se classifica com uma pessoa merecedora pra colher aquilo dali. Entendeu? Então, é isso. Eu vi esses dias alguém falando isso. Eu achei um exemplo muito bom. Que é o cara olhar pro amigo que comprou um Porsche. Um exemplo. E ele fala lá, deve tá roubando, matando. É, seu traficante. Exemplo, né? Aí, ele tá mandando o comando do subconsciente dele. Nossa. Então, quer dizer que pra mim ter um carro desse, eu preciso roubar. Preciso matar. E aí, não, mas eu não quero fazer isso. Então, ele, né? Simplesmente não faz. Ele não deixa teu Porsche porque ele acha que tu não tem um Porsche. Rouba e mata e trai e faz um monte de coisa. Então, você tem que amar o sucesso do teu próximo. Você tem que querer ter o mesmo resultado. Se tu olhou com inveja e teu coração sentiu aquele negócio, é natural. Mas, canaliza a energia. Pega a energia negativa e canaliza o positivo e pensa. Vou ter um muito melhor do que esse. Afinal, isso é positivo. Você tá trazendo o sentimento melhor. Você comemora a vitória do outro. Exatamente. Como se fosse sua. Então, eu acredito muito nisso. Então, agora, hoje, sobre os plágeos, eu nem dou mais tanta bola. Eu penso, ainda bem que tem pessoas, então, que estão plagiando e não estão elevando o nível de consciência do mercado. Pra competir comigo na minha próxima COP. Entendeu? Que é, você meio que cria onda, o pessoal surfa atrás, mas tu chegou primeiro, bebeu água limpa e... E já era. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez dois milhões de reais em 30 dias? Isso foi com esse produto? Sim, esse último. Que a gente tem... Acho que foram até agora, que onde eu parei de olhar, a gente tinha mais de 32 plágios. Depois disso, a gente pegou e... As pessoas mais doidas, quando começam a te plagiar, primeiro tu tem aquele negócio. Meu Deus, vou pegar esses caras pelo pescoço. Depois tu começa a desistir, né? Ele mandava mensagem no WhatsApp. Me ajuda, eu tô me plagiando. O que eu vou fazer, né, cara? Não, mas aí que tá. Eu cheguei num ponto de ter tanto plágio meu no mercado, que os meus próprios amigos começavam a ficar mandando direct no Instagram. Olha aqui, outro plágio. Olha aqui. Ah, isso e aquilo. E, mano, o que eu menos queria saber era de plágio naquele momento. Por quê? Porque, cara, eu queria ficar de boa comigo. Vender meu produto. Esquece os plágio. Mas aí o cara mandava. Aí um dia até falei pro amigo. Cara, por favor, não me manda mais isso, cara. Deixa os plágio lá. É o que ficou brabo. Depois a gente voltou a ser amigo. Mas beleza. Mas é que não é que eu tava falando por mal. É que, cara, se tu estivesse no meu lugar, tu tá lá, tu já sabe ter um monte de plágio. Pra que tu vai ficar dando bola pra eles? Entendeu? Tu vai processar toda essa galera aí, tu não vai mais trabalhar. Tu vai ficar indo atrás deles. Então eu resolvi largar eles de mão. Os plágios não fazem mais parte da minha vida. Inclusive, o meu próximo produto aí vem com a estratégia nova anti-plágio. Não tem como plajar, porque pra plajar, vai ter que ser eu. E aí já é, né, cara? Aí pra plajar, eu não tem como. Eu sou o único. Deus me fez o único. Impossível. Pois é. Mas e aí? Qual a tua pergunta que vocês têm aí? Muito doida. Cara, a galera mandou muita pergunta. Da onde que vem essa tua criatividade pra fazer umas cópias tão assertivas e que vendem tanto, né? Aquela cópia disruptiva. Da onde que vem esse teu processo criativo? Cara, primeira coisa... Ah, e você teve alguma inspiração antes disso? Sim, eu tive inspiração porque eu fiz 300 e poucos vídeos. Não, 300 e poucos não. Tentando fazer dar certo, né? E eu não entendi porque não dava certo. Até o ponto que eu descobri que era o tráfego que faltava. Mas o que eu vou dizer? Pra tu fazer uma cópia boa, tu não precisa de tanto também. Tu só tem que entender a linha de raciocínio. Pegar, prometer. Você, obviamente, define uma promessa. O que o seu produto é capaz de fazer. E depois disso, você traz, desde o início da cópia, alinhando com a tua promessa as coisas direitinho. Só que, em vez de tu explicar da forma que é, tu explica da forma mais simples. Você tá mentindo? Você não tá mentindo. Você tá usando a sua habilidade em demonstrar o seu produto até mesmo por um leigo. Pra conseguir impactar mais no mercado. Então, o jogo é tu escreve uma cópia da maneira que você sabe. Simples, sem ser agressivo. Enfim, o que o seu produto faz? Ah, o meu produto eu consigo faturar de tanto até tanto. Porque ele é um curso que ensina as pessoas a fazer anúncios na internet de forma rápida e fácil. e divulgar produtos digitais. É um exemplo bem básico que eu tô dando. Beleza, agora tu pega outra folha e vai. O meu produto digital é um curso, tá? O que eu poderia mudar do curso? Não é não falar curso. É um passo a passo, tá? Em videoaulas, todo mundo usa videoaulas. É um passo a passo em... Bota aí. Em poucos segundos, você vai acumular uma informação que vai te permitir ter acesso ao que você quer no futuro. É você, tipo assim, eu não consegui deixar o exemplo bem direitinho. Mas é você transformar o que você já tá escrevendo em algo melhor. Pega uma folha, escreve tudo e agressiva mais um pouco na outra folha. Pega de novo essa outra folha e agressiva mais um pouco. Tentando mudar as palavras que o pessoal utiliza, a sua concorrência utiliza, pra palavras naturais. Assim até o leigo consegue ver a tua oferta. Mas a criatividade em si, cara, pra mim ter... Sei lá, eu acho que vai muito da tua identidade. Tu saber quem tu é, tu saber que tu é capaz. Saber que eu tenho essa crença muito forte, que eu sou imagem e semelhança de um Deus. Então, eu vou fazer uma cópia e eu falo, caramba, mano, é uma cópia. Eu preciso só convencer... É tão simples. Usa essa estratégia. Não pensa que você vai convencer milhões de pessoas a comprar. Pensa que você só precisa convencer uma. Só uma. Porque é uma pessoa que entra pro seu site e vê aquilo dali. Não é elas todas ao mesmo tempo. Por mais que tenha um monte, ela tá sozinha no quarto dela vendo. Você tem que falar com uma pessoa. Então, começa tentando oferecer o teu produto pros teus amigos. Até um ponto que o cara se interessa. No momento que tu viu que o teu amigo se interessou pelo que tu tá falando, opa, esse argumento é válido. Começa a utilizar esse na tua cópia. Eu acho que é um jeito certo de você começar a desenvolver essa criatividade. Mas tem que acreditar que tu consegue. Eu um dia não sabia cópia. Hoje, eu mando pra caramba porque eu continuei, entendeu? E você aprendeu com um específico? Tipo, tinha algumas pessoas que você seguia e aprendeu cópia pra caramba? Ou você foi meio autodidato, foi procurando assim? Quando eu comecei, eu fiz um curso de marketing digital. Depois eu fiz outros, né? Então, tinha cópia, tinha módulo de cópia. Eu fui pegando um pouquinho de cada um dos caras pra aprender sobre cópia. Só que no final das contas, quando eu abro hoje o documento pra fazer cópia, eu não lembro de nada daquilo. Eu simplesmente começo a escrever. Deixa aí, começa a fluir, sai. Deixa fluir, deixa eu fluir. Eu até faço uma loucura assim, eu peço pra Deus, obviamente, faço uma oração sempre e peço pra ele. Cara, eu quero fazer uma parada aqui do bem, uma parada certa. Se não for pra dar certo, eu vou escrever e vai dar tudo errado. Eu largo nas mãos dele, entendeu? Porque realmente o meu propósito tá ali dentro também. Então, eu acredito naquilo que eu tô escrevendo. Eu não penso, ah, será que isso vai ficar bom? Será que eu vou mandar pro fulano me dar a opinião dele? Não, simplesmente é isso. Se deu errado, beleza, não era pra ser. Eu preciso melhorar. Eu não tô dando o meu máximo. Então, isso vale muito a pena eu falar. Eu costumo falar pras pessoas. Tu vai editar algo? Tu vai fazer algo? Não é eu acho que vai ficar melhor, é o que vai ficar melhor. Olha praquilo, eu consigo fazer melhor? Eu acho que eu consigo colocar algo melhor aqui? Coloca algo melhor. Não é porque tu tá colocando algo melhor que vai vender mais. Mas é porque tu tá colocando algo melhor que vai fazer o teu cérebro entender que tu deu o máximo e que aquilo vale a pena o resultado que tu tá esperando colher com aquilo. Entendeu? Isso aí do resultado que tu tá esperando colher. Eu vejo muito você falar, por exemplo, futuro, passada, né? Tu tá esperando algo sobre linha temporal. Por exemplo, você se enxergar uma pessoa já bem-sucedida antes de ser bem-sucedida. Como é que é isso aí? Bom, é uma loucura minha, né? Eu tenho várias loucuras. As minhas loucuras são crenças e fatos na minha vida. Eu acredito fielmente. Mas é aquela coisa. Eu não sou um guru que vai me obrigar a você a acreditar no que eu acredito. É o que eu penso, tá? Então, a linha temporal que eu falo nos meus stories, o que que é? É basicamente tu entender, tá? Que o teu passado e o teu futuro, eles não existem. A única coisa que existe é a dádiva do presente. Por que que o presente existe? Porque, raciocina comigo. Se realmente existe um Deus e ele é perfeito, ele é imortal, né? Ele não morre. Então, a vida e a morte não existem, perfeito? Se a vida e a morte não existem, existe um fato único. Esse fato único é Deus. Ele te fez igualzinho. Um dia ele escreveu lá, esse aqui é o Felipe. Um quadrinho bonitinho, um cara empresário de sucesso, sei lá, um pai de família de sucesso. Desenhou todos os teus bens, tudo que tu teria e tá lá. Esse é o fato que eu fiz. Só que como eu adicionei a vida no mundo, que a vida é o tempo, o Felipe, pra ele se completar, ele precisa decorrer um processo. E esse processo é a linha temporal que eu tô te explicando, né? É basicamente tu entender que aquela visão, aquele teu sonho de conquistar um carro, de conquistar a sua casa, de ser visto pelos seus amigos como foda, intelectual, ser uma pessoa bem sucedida, se sentir, acreditar em você, não é que você tá imaginando ter aquilo, não é que você possivelmente pode ter. É que aquilo já faz parte de quem você é desde o início. Aquilo lá é a sua identidade completa, que Deus fez você completo daquela forma, beleza? Então, parando pra analisar nesse ponto. Então, quer dizer que toda vez que eu tenho um desejo de ter algo, conquistar algo, aquilo já é meu. Aquilo não é algo que eu vou conquistar. Aquilo já faz parte da minha linha temporal, meu processo. E isso aí ajuda as pessoas a não desistirem também, né? Isso ajuda eu a pensar toda vez que eu desejo algo, e não pensar, será que eu vou conseguir? Porque eu costumo falar que o será, a dúvida, plantar na tua cabeça, não faz parte da verdade que Deus falou sobre você. Entendeu? Então, se a dúvida tá na minha cabeça, ela só pode ser de outro lado. Outra parada que tá tendo me tirar da minha linha certa. Então, a partir do momento que tu começa a acreditar na dúvida, no medo, na insegurança, e não faz o que tu vem pra fazer, tu acaba te apagando. Porque tu tá apagando a tua linha temporal correta, que te levaria pra completar a tua identidade. Seria legal se tivesse um quadro, eu conseguia explicar melhor. Então, tu começa a apagar a tua linha temporal que Deus fez pra você. Que faz parte de você concluído. E você começa a acreditar numa linha temporal que o inimigo trouxe pra você, né? E essa linha temporal te leva à morte. Você se mata no exato momento que você saiu da sua linha temporal. Você parou de acreditar nos seus sonhos, você deu um tiro na própria cabeça. Aí você fala, ah, como é que eu não morro na hora, então? Que eu tomei uma decisão errada e eu não morro. Porque existe o processo até pra você sair da sua linha temporal. Existe um processo. Você precisa perder todo o tempo que você demoraria pra concluir o teu processo aqui na Terra. Você precisa perder todo esse tempo também andando nessa linha errada. Entendeu? Que é a linha que não existe. E aí, aos poucos, você vai ficando fraco, você vai desistindo, vai deixando de acreditar em você. Por si, você vira qualquer um e morre lá, enfim. Desiste do mercado e... Isso. Desiste e vira, sei lá, o que você quiser na sua cabeça, você acaba levando. E fica aquela pessoa vitimista. Entendeu? Então, se você quer realizar tudo, é basta você acreditar que você já realizou. Você só está num processo chamado tempo. Porque pra você morrer, você precisa de um... Né? Ter a vida, ter o tempo. Pra Deus não existe tempo. Ele é imortal. E se ele te fez, um dia você também foi. Entendeu? Então, ele te fez com fato, com tudo que você já tem. Ele não te fez sem essas coisas. Você só não conquistou ela e não tem ela ainda, porque existe a sua vida, a sua linha temporal que você está caminhando. E aos poucos, você começa a ver um carro, uma casa. Porque você está recebendo energia antes de buscar aquilo lá. Antes de chegar no carro, de conquistar ele de fato. Você está imaginando ele porque o sinal está chegando perto. Significa que ele está próximo. Aí você fala, não, mas será? Será que vai dar certo? Aí você começa a largar o sinal. Escure, não quero sinal. E você começa a buscar outro sinal que não existe. Te aproximar de uma linha temporal que não existe. Esse é o que eu imagino. Não sei se você consegue entender direito, mas é. Eu compreendo. É o que, também, é o que, algo que te motiva também, né? Isso. E até alguma coisa que não te faz de existir, né? Exato. Eu acho que é válido falar disso. Inclusive, teve uma pergunta na caixinha falando, perguntando aí. O que é esse download do alto que ele tanto fala? Seria isso? É, o download do alto. Ou faz parte. O download do alto é uma técnica que até eu uso pra cópia, assim. É porque, assim, quando você acredita de fato em um Deus, não é só você imaginar que existe um Deus. É você ter a certeza. Porque, na minha vida, ele já resumiu de muitas formas que ele existe. Eu não tenho essa. Será que existe? Eu tenho certeza absoluta. Então, eu realmente, quando eu acredito que eu tô em oração, que eu tô lá, eu peço pra Deus uma forma nova de impactar o mundo e trazer a mensagem dele em cima dos meus projetos, eu acredito que aquela ideia venha de fato dele. E eu acredito muito naquilo. Então, o download do alto é eu abrir o meu cérebro pra começar a compreender coisas que ainda não estão na minha mente. E que vem da onde? Da fonte de inteligência infinita. Ou seja, Deus. Então, uma inspiração pra você também criar, oferta disruptiva, tudo. Sim. É que quando tu coloca o rei em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, tu não é mais o Brian que exerce ele. É o que Deus quer. Entendeu? Exatamente. Eu sou o canal. Eu recebo o que Deus vai fazer no mundo. O meu produto não vai ser mais só pra mim ganhar dinheiro. Vai ser pra levar a mensagem de Deus. Afinal, se uma pessoa entender que ela é imagem e semelhança, ela consegue realizar qualquer coisa. Entendeu? Então, se ela consegue realizar qualquer coisa, ela só precisa aprender algo. Ela não vai ter mais aquela crença. Será que vou conseguir ou não vou? Então, se eu coloco a mensagem dele dentro do meu produto e o meu aluno acredita que ele é imagem e semelhança, já era. Ele vai aplicar, não vai ter dúvida. Ele vai ter resultado. Então, eu transformei a vida dele, mas porque ele acreditou em Deus. Eu salvei a vida dele, eu mudei o ponto de vista dele sobre Deus e eu trouxe ele pra próximo de Deus porque foi acreditando nele que ele teve resultados. É isso que eu faço, né? Só que a galera que vê o meu Instagram acha que eu sou um crente louco que sai com a Bíblia no meio da rua. Não, nada a ver. Ô, Brian...